Se você estiver preparado para despertar, para definitivamente acabar com a sua confusão sobre como que os sonhos se manifestam e descobrir os métodos, bem como os segredos escondidos há milhares de anos, técnicas, exercícios inovadores e poderosos, eu posso garantir que não há como permanecer sendo a mesma pessoa que você foi até hoje. Você não vai encontrar nada igual por aí, pois essas informações vieram da minha incessante busca por respostas, estudos com verdadeiros mestres. Falo isso com convicção de quem teve uma vida totalmente transformada, mas também pelos milhares de depoimentos que recebo de alunos e seguidores que aplicam os meus ensinamentos e hoje contam as suas histórias, as suas histórias de transformação, de sucesso. Tudo isso também pode acontecer com você.